Pô, mas cara, uma das coisas que mais, assim, o que me deixou... Assim, eu não votei no Bolsonaro, é porque eu não voto há muito tempo que eu perdi a crença nessa porra. Não, mas vamos votar, vamos votar, não deixa de votar não. Pô, Lula versus Bolsonaro, tu tá falando isso porque tu quer ser presidente, pô. Isso é pesadelo, cara. Mas tu vai ser candidato, cara? Não sei, não sei, não sei se vai deixar, não sei se vai ter espaço pra isso. Você tem vontade? Eu sou muito inconformado com as coisas do Brasil, me incomoda muito. Eu falo que esse negócio de... Cara, minha clínica montada, minhas crianças, eu tinha 10 colegas comigo. Me incomoda demais uma coisa não funcionando e que eu sei que tem que investir em ciência, que tem que investir, tem que prestigiar quem tá estudando. Eu acho que o Brasil podia ser bem melhor. Vontade eu tenho. Agora, isso daí é uma construção muito ampla. Eu acho que isso passa por um pouco, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que isso tem um componente um pouco de destino, sabe? Não é uma coisa só, somente de... Ah, você tem que ir conversar com o Antônio, com o Maria, com o José. Não, eu acho que você tem que ter um componente de destino nessa história. Pô, então Deus sacaneou a gente aí, em 2018. É, ou não. Ou não, a gente não sabe qual seria o... O desfecho de um radade ali, né? Não sabe se ele mandou isso pra você aprender. É verdade. Também, né? Bom, mas...